Alô pessoal, vamos então conferir o seu horóscopo para novembro. Novembro que é regido pelas energias altamente transformadoras e sensuais de escorpião. Então aproveite, tá? Leão, o seu encanto pessoal tem tudo para atrair gente interessante, Leão. É, jogue charme, puxe papo para conquistar. Alguém mais jovem e desencanado ou desencanada, né? Pode mexer com você e render um lance delicioso. Na vida do Leão, o clima será tranquilo, romântico e carimoso. Passeie, diga e demonstre tudo aquilo que você sente, tá? No trabalho terá muita energia e muita iniciativa também, mas fique de antena ligada, hein? Para evitar atritos, sobretudo na primeira quinzena. Pode se unir a um parente ou fazer algo em casa para aumentar os seus ganhos. E pode contar com uma sorte e boas ideias também. Valeu, Leão! Um abraço forte! Saúde e sorte para você em novembro!